Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início a um vídeo aqui no canal, mas esse vídeo é muito importante. Então, eu peço para vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre uma doença de unha que é muito grave, tá? Mas antes de começar, eu peço para você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal para se inscrever e tocar o sininho aí das notificações, tá bem? Bom, nós vamos falar sobre uma doença que tem um nome meio complicado de pronunciar, tá bem? É a cloroníquia. Nós vamos entender essa síndrome das unhas verdes e vamos também falar um pouquinho sobre a cura. Mas, afinal, o que é cloroníquia? Embora seja muito confundida com micose, essa doença ou síndrome da unha verde, na realidade é uma infecção causada por bactérias. Facilmente identificável, essa condição deixa as unhas com manchas verdes, amarelo-esverdeadas ou marrom-esverdeada. A alteração de pigmentação pode se espalhar tanto pela unha afetada quanto para as outras unhas e pode chegar aos tecidos moles abaixo da unha. Além de alterar a pigmentação das unhas, esse problema nas unhas causa a perda da sensibilidade ao redor da unha afetada e também vermelhidão e inchaço no dedo. A evolução da infecção para o tecido abaixo da unha é perigosa para a saúde, principalmente se a pessoa for imunocomprometida. Mas o que causa a croroníquia? Há diversas causas possíveis para um caso desse tipo, tanto externos quanto interno e até mesmo genético. Atualmente, a maior parte dos casos da infecção são causados por alongamento de unha mal feita. Isso porque sem a higienização adequada das unhas naturais antes da aplicação ou se as extensões não forem bem aplicadas, pode criar umidade entre o alongamento e a unha natural. Dessa forma, as unhas podem ser acometidas de uma infecção fúngica, mas também de crorono... Vamos tornar, repetir, croroníquia, ok? Bom, o problema também pode ser provocado por sintomas de outras doenças como psoríase, o lúpus e por aí vai, artrite reumatoide e também doenças hepáticas. Até mesmo o uso de algumas medicações como antimalários, antibióticos, antidepressivos e quimioterapia causam a infecção. Por fim, a cloroníquia também pode acontecer com pessoas que ficam com as mãos submersas em água por longo período, diariamente, e pela falta de higiene das unhas. Bem, como pode simplesmente ser um fator genético? Mas como diagnosticar? O surgimento das manchas esverdeadas nas unhas já costuma ser um fator identificador da cloroníquia, mas é preciso consultar com um dermatologista para diagnosticar. O diagnóstico costuma se dar por meio de exame físico da unha e uma raspagem das unhas para análise. É muito importante também o diagnóstico com um profissional, para que se possa realizar o tratamento correto para o problema. E qual é esse tratamento? O tratamento para a cloroníquia varia de acordo com o tempo de manifestação do problema, sua gravidade e também causa. Caso o problema esteja sendo causado por outros problemas de saúde, o tratamento da doença primária costuma resolver a infecção. Já se a causa for o uso de alguma medicação, a suspensão da mesma ou troca por outra de mesmo efeito é o mais indicado. Nos demais casos, de forma geral, trata-se diretamente do problema e a forma depende da evolução da evolução da infecção. Lembrando que o diagnóstico e tratamento adequado para casos de cloroníquia só pode ser feito por médicos dermatologistas. Então, se suas unhas estiverem com coloração alterada, conforme nós vimos aqui, marque uma consulta o quanto antes, pois só o profissional pode curar você, tá bem? Bom, pessoalzinho querido, o nosso vídeo termina aqui. Espero que ele tenha sido muito útil para vocês, tá bom? Eu peço agora pra você que chegou até aqui comigo, deixar aí embaixo um comentário ou uma carinha legalzinha aí, tá? E também deixar o seu like que ajuda o nosso canal, tá bem? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!